DDD 33, 99, 101, 14, 43, eu viro rápido né diretor? Aqui é que nem aquela época lá de faroeste rapaz. Olá queridos, aí sim hein! Olha lá, já estão batendo palma ó. Olha lá. Olá queridos telespectadores, diz a Dani Werneck. Olha o outro, já está soltando a buzina, nem comecei a mensagem ainda. Olá queridos telespectadores, boa tarde. Hoje os nossos parabéns são para o nosso diretor-presidente Rodrigo Alberto, que hoje faz aniversário. Sempre muito educado e gentil, é ele quem está no comando do Sistema Leste de Comunicação. Em nome de todos os funcionários do jornalismo, envio nossos votos de saúde, paz, sucesso e prosperidade. Desejamos muitas bênçãos em sua vida e sucesso. Aproveite bastante o dia. Afinal de contas, hoje ele é inteiramente dedicado a você. Parabéns Rodrigo, que alegria deste dia se estenda por todo o ano, trazendo muitas realizações e momentos especiais. Essa foto, obrigado viu Dani. O me incluir na foto aí é um registro da nossa renovação de contrato com o Sistema Leste de Comunicação. Rodrigo sempre, como bem disse a Dani ali, né? Sempre muito cortês, muito educado, gentil com a gente no dia a dia aí. Um forte abraço para ele, felicidades. Tamo junto! É, se tiver churrasco me chama que eu vou. Hã? Eu não estou fazendo nada mesmo, é? Oi, Nico! Aqui é a Eunice Amaral, do Vila Bretas. Oi, Eunice! Tudo bem com você aí? Meu filho Sanzio fez 29 anos no dia 18 do 12. Manda um abraço para ele lá em BH. Você é 10! Obrigada! Sanzio, o nome dele é diferente. Está lá em BH, felicidade para você, querido! A sua mamãe está te protegendo aqui, ó! Próxima! O que está ali, Lamonier? Boa tarde, Nico! Estou caprichando no arroz carreteiro. Está fazendo ainda arroz carreteiro com pequi. Pequi é esse negócio amarelão aqui, né? Tem lá no Montes Claros. Hein, Gabigol? Dá um cheiro, né? Gabigol falou que é uma delícia. É... Quando ele... Olha lá, ó! Estou caprichando no arroz carreteiro com pequi. Quando estiver aqui para o Teó, está convidado. Parabéns pelo programa Itamar! Tamo junto! Rapaz, eu não sei usar o pequi na culinária. É forte na região de Montes Claros, região norte aí, né? Tem muito. Eu não sei usar o pequi. Mas ele dá um cheiro, rapaz, na comida. Maravilhoso! Aonde tem? Centro-Oeste e no Norte de Minas, né? Centro-Oeste de Brasil e no Norte de Minas. Já comeu, diretor? O diretor informa tudo. Ele olha lá no Google. Ele olha no Google. Nunca comeu. Como é que ele sabe que é lá no Centro-Oeste? Porque ele olha na hora. Ele fica com a tela aberta lá. Parabéns, diretor. Isso é bom. Formado em nuvem e formado também em pequi, sabia? Pequiólogo. É... Sabe onde tem o pequi. Eu aparecendo em Toflotone. Aí, Fantônia, agenda pra mim aí. Arroz carreteiro. Eu nunca comi. Tem um tempão que eu nunca comi arroz carreteiro. Próxima. Boa tarde, Nico. Meu esposo Aécio Fraga fez 65 anos ontem. Manda pra ele um feliz aniversário. Ele gosta muito do seu programa. Ele te assiste sempre que pode nos Estados Unidos da América. E quando está em GV, ele te assiste todos os dias. Feliz Natal pra você e toda a sua equipe. Parabéns por ser um grande jornalista. É isso aí. Viu? 1,88m eu tenho. Um grande jornalista. Viu aí? Tomou? Não, mas tá falando grande de expressão, rapaz. De expressão. Aí, um abraço pra ele. É, congratulations for you. Acertei, diretor? Diretor é que traduz os negócios pra mim na minha cabeça. Acertei? God bless you. Tá certo, diretor? Olha lá. Ele nem sabe o que eu falei. Deus abençoe você, rapaz. Ô, Maria, um beijo pro seu. Ô, maridão aí. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Sou a Luciene de Goiães. E hoje, meu abraço vai para o meu amigo, parceiro e companheiro, José Carlos. Que Jesus continue abençoando e protegendo ele. Sempre com chuvas de bênçãos. Feliz aniversário, mozão, diz ela. Feliz aniversário, mozão. Você é chamado de mozão? Já foi chamado? Hã? Você é chamado de mozão? Ah, é nada. Outro abraço pra todos vocês do programa. Jesus abençoe. Bom trabalho. Luciene, um beijo pro mozão. Mozão não, o José Carlos. Ela que chama é de mozão. Que homem. Ó, bodas de madeira. Esse homem é madeira de dar em doida lá, ó. Amigo, parceiro e companheiro. Ele lembra você, viu, Nike? Sem cabelo? Parece bem. Ó, que homem, José Carlos. Ó, Gabigol gosta. José Carlos, um beijo pra você. Um beijo, Luciene. Bodas de madeira. Olá, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Meu nome é Aline. E quero que você mande um oi para minha mãe, Maria Nunes. Para minha irmã, Rebeca. E pra minha tia, Shirley. Vou mandar um balança pra todo mundo aqui, ó. Balança! Viu aí? Viu aí? Nico, todo mundo gosta de você. Aí! Que nem aquela música do Júlio Avelar. Todo mundo gosta de mim. A música não é do Júlio Avelar, não. Ele usa na abertura. Alô, Julião! Ele é da co-irmã aqui da TV Rio Doce. Lê bem alto. O que ela falou no final. Nico? Todo mundo gosta de você. Não, fala Nico primeiro, junto. Nico! Todo mundo gosta de você. Você gosta de mim? Salve vocês que não gostam de mim. A audiência me ama. É nota mil, diz ela. Um beijo, Alice. Te amo, tá? Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra dona Sônia e pra dona Maria das Dores do Altinópolis. Por favor, mandei dona Maria das Dores e dona Sônia no Tinopão. Tamo junto. Fica com Deus, querido. Coraçãozão. Elas não perdem seu programa. Tá, tá! Que mandou dona Sônia e dona Maria das Dores no Tinopão. Um beijo pra vocês. Não me abandona não, hein? Não perde um beijê não. É. E aí